Olá, minha amiga! Se você tá aqui buscando mais informações aí sobre o Happy Hair, gente, eu trouxe aqui, pessoal, mais informações sobre esse suplemento. Será que o Happy Hair realmente ajuda a acabar com a queda de cabelo? Será que ele realmente vai devolver o vício, a beleza do seu cabelo? Será que é tudo isso que estão falando? Gente, eu tenho várias dicas aqui pra te falar, te falar mais sobre esse produto, sobre os benefícios, sobre os ingredientes do Happy Hair. E o mais importante, onde você vai encontrar o Happy Hair original, tá? Então, não sai correndo desse vídeo e vai procurar o Happy Hair em outros sites, porque aí eu já não me responsabilizo, tá bom, gente? Eu trago informações sobre o produto, quero falar sobre os benefícios e também eu tenho autorização pra deixar o link aqui. Já deixei no site aí, o site oficial aqui na descrição do meu vídeo, onde você pode conferir tudo que eu estou te passando, ver o resultado de outras mulheres ali, o antes e depois, tá bom? Também vou deixar passando algumas fotos aqui, tá? De alguns antes e depois dos cabelos aí maravilhosos das meninas que já usaram o Happy Hair, tá bom? Então, gente, se você quer realmente ter cabelos encorpados, cabelos brilhantes, cabelos sedosos, alinhados, tá? Se você está passando por problema aí com queda de cabelo, quebra de cabelo, se os seus cabelos estão realmente sem vida, tá? Danificados. Então, o que você precisa é de um suplemento, um suplemento pra te ajudar a restaurar a sua fibra capilar, a sua saúde capilar, tá bom? Porque não adianta a gente ir no salão, gasta dinheiro, faz procedimentos, mas se você, de dentro pra fora, você não tratar, não vai adiantar muita coisa, tá? Então, o problema tem que ser tratado de dentro pra fora, gente. E o Happy Hair, ele é um suplemento, gente, original, completamente natural, feito por ingredientes seguros, tá? E é um poderoso suplemento para tratamento capilar, ok? Então, é o queridinho aí das famosas. E esse suplemento, gente, o Happy Hair, ele tem um blend de vitaminas potentes aí, um mix de vitaminas, tá? Que são as melhores vitaminas que darão, realmente devolverão aí a saúde do seu cabelo, tá? Eu vou ler pra vocês aqui na minha colinha, tá? Quais são as vitaminas. A vitamina B9, B6, B2, B1, B3, B5. Também a vitamina A, vitamina C, D e E. E também a vitamina B12, tá? Então, gente, um mix poderoso de vitaminas pra agir no seu organismo e restaurar a saúde dos seus cabelos, tá? Outro ingrediente, gente, que ele contém é o silício inteligente, tá? Esse aí é conhecido como o mineral da beleza, né? Então, esse silício inteligente, ele é um ingrediente extremamente poderoso que age, além de hidratar e eliminar as quedas e acelerar o crescimento do cabelo, ele deixa também as suas unhas mais fortes, tá? E resistentes. Então, o silício inteligente, ele age realmente pra hidratar, restaurar, né? A fibra do seu cabelo, eliminar a queda e a quebra. E alguns minerais também que contém, gente, no RepRé, são o cromo, selênio, ferro, fósforo, magnésio, biotina e zinco, tá? São minerais, gente, escolhidos exatamente aí pra agir no seu cabelo, na sua fibra capilar, pra devolver a saúde dos seus cabelos, tá bom, pessoal? Então, pessoal, notícia boa, gente, é que lá no site oficial tem alguns kits promocionais, tá? Esse link que eu deixei na descrição é confiável, é seguro, tá? Eu compartilho aqui, falo dos produtos, mas também eu compartilho o link pra você não correr risco de sair procurando em outros sites e ter problemas, tá? Então, nesse link aí, gente, link do site oficial, produto RepRé original, tá? E aí, pessoal, lá tem algumas promoções, tá bom? Você faz a compra de um kit que já tá com desconto e aí você leva potes extras, tá bom? Então, acessa aí que você vai ver tudo isso que eu tô te passando aqui, além de mais informações, né, outros resultados de outras mulheres, tá bom? E tudo mais, pessoal. São 30 cápsulas, você toma uma por dia, ok? Antes aí das principais refeições, pode ser pela manhã, pode ser à noite, ok? Toma uma cápsula por dia, tá bom, gente? Tome bastante água, que a gente sabe também que água é vida, né? É bom pro cabelo, bom pra pele, então siga essas recomendações, tá bom? Lá no site oficial, se você optar pelo RepRé, fazer a compra do produto, se você realmente precisa desses benefícios pra, né, melhorar aí a beleza e a saúde do seu cabelo, a vitalidade do seu cabelo, é um produto super recomendado. Na hora de fazer lá a sua compra, só toma cuidado, tá? O site é seguro, então coloca suas informações corretas, tudo que for pedido você coloca lá certinho, tá? Especialmente um endereço correto pra entrega. E outra coisa, gente, um e-mail válido, tá? Coloca um e-mail certinho pra você acompanhar por esse e-mail, você vai receber as mensagens lá da empresa, te atualizando, né, sobre a sua compra, tá? Ali com o código de rastreio e tudo mais pra você ficar mais tranquilo com relação à sua compra, tá bom, pessoal? Então era isso, gente, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like no vídeo. Se ficou alguma dúvida aí sobre o RepRé, pode deixar um comentário também, ok? Beijão pra você e até mais! Tchau, tchau!